Pra quem tem um evento aí, quer ir bem diferenciada, quer se destacar, gente, esse aqui é o look, tá muito, muito bonito esse conjunto. Eu já tinha mostrado o cropped pra vocês, ambas as peças são no suplex, então é aquela coisa que, nossa, sabe assim, assenta perfeito no corpo, fora que é uma delícia, né? Super fresquinho, a alça do cropped, ela é regulável, a make, ele não é uma peça muito curta, ó, ele tá acabando bem no cos da saia, né? E a saia, que além de ser linda, com caimento perfeito, que tem essa fenda, que já tem uma proposta aqui de sensualidade em todo o look, pela estampa, por ser mais ajustado, pela fenda, ainda tem o detalhe do brilho na saia. Ó, então eu achei bem lindo, pra gente usar isso aqui depois, com uma ti branca e um tênisinho, fica muito bacana também, com uma jaquetinha, mas assim, como um conjunto, tá parecendo até um vestido bem lindo, aquele sensual na medida, na estampa exclusiva, que eu amei.